Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje vou fazer com vocês um passeio pelo pomar do Cantinho de Casa. Você vai ver aqui pessoal, em primeira mão, como que o pé de abacate está extremamente florido. Pessoal, é isso mesmo, isso aqui é o pé de abacate mais florido do Brasil. Todo mundo estava falando aí, ah esse menino falando que o pé de abacate produz com menos de um ano, aqui em casa demorou oito anos para começar a produzir. Você vai ver que agora o pé de abacate, vou dar o zoom, vou mostrar para vocês a quantidade de flores. E todas as novidades das frutíferas aqui do pomar da laje do Cantinho de Casa. Pessoal, antes de começar o vídeo, só gostaria de deixar um grande abraço aí para a gata gótica, pelo carinho que ela vem demorando todo esse tempo, está em todos os vídeos comentando aí. Muito obrigado e um forte abraço para você, minha querida. Então chega de enrolação e vamos para o passeio. Nossa pessoal, que incrível, olha o que aconteceu com o meu pezinho de limão taiti aí, ó. Que explosão de flores e pequenos frutinhos que aconteceu depois que eu fiz aí, ó. Aquele truquezinho que eu ensinei para vocês da técnica do barbante. Eu mostrei para vocês o primeiro galho que eu fiz. Eu fiz em outros galhos. Olha só para vocês verem, pessoal. Isso aqui vai ser uma produção recorde. Meu Deus! Vai ser uma produção recorde. Dessa vez eu vou ter que distribuir limão aqui pelos vizinhos aqui, ó. Imagina, um frutífero em vaso aí, eu tendo que dar limão para os outros, hein. Que coisa fantástica, né? É muita flor, pessoal. É muita flor. E tem uns galinhos aqui, pequenininhos, ó. E também estão dando, começando a dar flores também. Olha que explosão de flores, pessoal. Incrível, né? Pezinho de manga aqui, que eu venho mostrado para vocês. Olha as manguinhas aí, pessoal. Que bênção de Deus. Quem imaginar que eu ia ter um pé de manga dentro de casa, pessoal. Realiza aí esse pequeno sonho. Isso aqui é uma terapia. É muito maravilhoso. Esses são os tomatinhos que eu ensinei para vocês como plantar aí. Olha o tamanho dessa graviola. Recentemente até postei um vídeo aí, ó. Colhendo. Depois eu vou postar um vídeo colhendo essa aqui também. Essa aqui está muito grande, viu? Perigoso até quebrar o galho dela aqui. Olha só, pessoal. Pé de goiabinha aí. Pronto para eu fazer uma poda. Já foi hit de produção aqui em casa aí, ó. Tem até uma goiabinha aqui também, ó. Olha essa goiabinha aqui. Olha que goiaba linda. Maravilhoso, pessoal. Tem que fazer uma poda que ele está muito alto, tá vendo? No máximo que eu gosto de deixar as frutíferas aí é em torno de dois metros. Goiaba madurinha aí. Pézinho de amora. Está precisando de uma poda. A poda é boa, pessoal. Porque ela dá vigor para a planta. E faz ela produzir mais rápido. Não fica com dó às vezes de podar demais, não. É só seguir as dicas aí do canal. Que sua planta vai ficar linda, viu? Pézinho de mamão aí, ó. Enchendo de flores, pessoal. Enchendo de flores. Em breve eu vou mostrar para vocês aí, ó. Colheita do mamãozinho aí. Pézinho de laranja aí, ó. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Em breve vai voltar a produzir. Está precisando de uma poda também. Pézinho de figo. No inverno ele se recolhe. Não, mas essa goiaba aqui eu vou te falar, viu? Brotado. Está a benção de Deus isso aqui, viu? Pézinho de laranja quincã. Que está feinho, coitadinho. Vou fazer uma poda nele aqui para dar uma revigorada nele. A nespra. Toda brotando. Nespra, para quem não conhece aí, muita gente fica com dúvida. É aquela ameixa amarela. Vai dar muita nespra dessa vez, olha. Muita nespra aí. Limão celiano. Eu acho que daqui a uns dois meses já deve começar a produzir aí. Os galhos ladrões aqui, ó. Eu ensinei para vocês. Vocês não podem deixar, não. Então já vou até retirar aqui, né? Minha pitaia. Pessoal, essa pitaia aqui é o xodó aqui de casa. Ensinei para vocês aí como plantar aí na garrafa pet. Inclusive eu vou podar ela. Que eu vou fazer o cultivo dela vertical aí. Vou tirar esses outros ramos aqui para gerar outras mudas. Para dar de presente aqui para a vizinhança aqui. E vou ensinar para vocês como vocês fazem o suporte da pitaia. Pézinho de abuticaba. Depois da poda. Está maravilhoso aí. Na esperança aí. De o ano que vem ele começar a produzir. Pézinho de mexerica. Já faz um tempinho aí que não produz. Vamos ver se agora ele vai reagir aí depois da poda. Tem um alfacinho aqui. Um moranguinho que eu fiz com umas mudinhas. Aqui pessoal, olha só para vocês verem. Esse aqui não é o pé de abacate mais florido do Brasil. Olha que coisa sensacional, pessoal. Incrível. Isso é incrível. Eu duvido. Eu quero que vocês deixem no comentário aí. Se vocês já viram um pé de abacate com tanta flor assim. Olha o tamanho do pé de abacate, pessoal. Olha o tamanho do pé de abacate. Imagina você ter um pé de abacate da altura da sua mão. Fala assim, ô filha, pega o abacate lá para mim. E pega na mão assim. Já pensou? Coisa maravilhosa. Incrível, não é pessoal? Está com muita flor mesmo. Está com muita flor. Aí, ó. A morangueira. Morangueira cheia de morangos aí, ó. Esse aqui já está na hora de poler já. Em casa não tem frescura não. Nossa. Doce igual melado, pessoal. Uns outros moranguinhos aí, ó. Morangueira está precisando de dar uma reforçada na adubação. Mais moranguinhos lá. Outros moranguinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele like. Porque ele dá muita força para a gente. E divulga o nosso trabalho para as outras pessoas. Que a gente possa ajudar outras pessoas. Vem fazer parte também da família do Quintinho de Casa. Pessoal, depois que eu comecei a plantar, isso aqui mudou minha vida completamente. Eu posso garantir para vocês. Eu sou uma pessoa mais tranquila, menos estressada, mais paciente. Pessoal, isso aqui é vida. Eu recomendo isso para todo mundo. Então, pessoal. Aquele abraço. Todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.